Olá pessoal, eu sou a Aline Rogério, professora de costura criativa. Nessa aula trago para vocês essa ideia super simples, fácil de fazer, que é um cestinho multi-usa. Aqui eu guardei minhas coisinhas de costura, vocês podem fazer aí agora e vender no dia das mães. Bora lá então aprender a fazer. Eu tô usando, gente, um quadrado no tamanho de 30 centímetros por 30 centímetros. Essa medida eu cortei uma vez no tecido principal, uma vez no tecido de forro e uma vez na manta, pode ser R1 ou R2. Peguei o tecido principal, coloquei sobre a manta, deixo ele bem esticadinho e vamos passar o ferro para esse tecido grudar na resina da manta. Depois de passar o ferro, a gente vai passar uma costurinha na beiradinha em toda a volta para segurar. Agora a gente vai aqui usar, olha, um recorte de 10 por 10 centímetros, posiciona nas quatro pontinhas do nosso quadrado, então, risca com a caneta e aí você recorta, tá? Conforme eu mostro aí no vídeo, recortei e olha só, ficou um X, né? Aparecendo aí um X. As beiradinhas que a gente tirou, gente, esses quadradinhos, guarda porque você pode usar aí para fazer, juntar, fazer um tapete, alguma coisa corretada, tá? Vou pegar o tecido do forro e com o tecido do forro eu vou fazer a mesma coisa, tá bom? Fizemos um X e agora a gente vai fechar a nossa peça. Vamos aqui muito simples, olha só, coloca lateral com lateral, passa uma costura, não esqueça do retrocesso, hein? Passou a primeira costura, a gente dobra outra ponta lateral com lateral, passa a costura novamente, sempre dando retrocesso sempre. E ali, ó, nas outras duas laterais, a gente vai fazer a mesma coisa de um lado e do outro. Coloquei um prendedor ali para segurar, vou passar a costurinha dos dois lados, então. Passamos a costurinha, então essa parte principal já está pronta e eu posso virar para o lado direito. Acerta bem os cantinhos e ficou assim, olha só. Agora nós vamos fazer as alcinhas para as laterais. Para fazer a alcinha, gente, eu cortei duas tirinhas tamanho 16 centímetros por 7, dobrei ao meio, passa o ferro vim com a unha, abre, dobra as duas pontinhas encontrando no meio, passa o ferro novamente e dobra mais uma vez. Aí formou essa tirinha, a gente precisa de duas, tá? Vou na máquina e passar uma costurinha em cada lateral dessa tirinha. Feito isso, elas estão aí prontinhas para a gente costurar nas laterais do nosso cestinho. Então, a gente faz esse movimento com a alcinha, posiciona de um lado, ali eu vou colocar um prendedor, prendedorzinho para segurar as pontinhas, coloquei de um lado, vou passar para o outro lado. E aí a gente faz a mesma coisa, ó. Presta atenção na posição da alcinha para você não colocar ela torcida, tá? Colocou ali com o prendedor, a gente vai na máquina, aqui ó, vou alinhar primeiro para ver se estão certinhas, vai na máquina, passa uma costurinha na beiradinha aí de cada pontinha. Passou a costurinha, olha só como que ficou. E agora a gente vai costurar o forro. No forro a gente vai fazer basicamente a mesma coisa que fizemos no principal, olha. Dobrei costuras laterais, primeiro vou costurar essas duas e agora a gente dobra no outro sentido para costurar as outras duas. Tem um segredo aí, ó. Esse último lado eu não vou costurar ele todo, tá vendo onde eu deixei esse risquinho de giz? Vou deixar essa partezinha aberta, sem costura, para poder desvirar a peça. E foi assim que ficou, olha só. Aberturinha aqui e agora a gente vai pegar a parte principal e vamos vestir dentro do forro. E aí a gente vai alinhar a costura com costura de cada lateral, olha, para ficar bem certinho. Então eu alinho as costuras e vou colocando o prendedor, vou colocar nos quatro ladinhos. E aí coloquei aqui os prendedores e agora a gente vai para a máquina e passar uma costura com um pé de máquina em toda a volta. Passei a costura, olha só como que ficou. E ali pela abertura do forro a gente vai virar, puxar toda a parte principal para o lado de fora. Virei aí tudo do lado direito. Essa aberturinha do forro eu vou na máquina passar uma costurinha para fechar. Costurinha feita, agora a gente coloca o forro todo dentro do cestinho e vamos passar a última costura, que é uma costura de meio pé de máquina em toda a volta. Vamos lá para a máquina. Então aqui, gente, presta bastante atenção para passar essa costura mantendo a alcinha levantada para cima, tá? Então a gente passa a costura com as alcinhas para cima. Vou passar essa costura, então, na beiradinha da peça em toda a extensão. Passei a costura, gente, aí fui no ferro, passei o ferro de passar para deixá-la bem retinha e olha que bonitinha que ela ficou. Já está pronta, pode colocar aí enfeitinho, olha só. Esse aqui eu fiz para mim, né? Então eu vou colocar minhas coisinhas de costura, prendedor, reguinha, tesoura, tesoura de arremate, caneta, tudo que a gente precisa deixar aí pertinho da máquina, né? Eu vou colocar dentro desse cestinho e é isso. Acho que ficou bem bonitinho e super legal. Espero que vocês tenham gostado.